Olá, senhoras e senhores, aqui é a Solange do canal The Vlog Games e o vídeo de hoje é para falar sobre, na verdade, divulgar os vencedores do sorteio do Naruto The Last, o pôster do ingresso, oferecido pela Play Art. Eu ia fazer o vídeo comentando sobre o capítulo e blá, 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 né, o capítulo número 5, vou deixar para a segunda porque hoje, apostar hoje, não deu, não deu para fazer porque eu estava com dor de garganta, entendeu? Mas, enfim, eu vou mostrar aí a página do aplicativo que eu usei para sorteio, para mostrar aí que é um aplicativo mesmo e tal, então é uma coisa realmente extremamente aleatória que acontece. Mas, ele foi feito entre os meus seguidores, sim, porque um dos critérios está ali na box, que era seguir no Twitter e na fanpage. Então, é o seguinte, vocês estão vendo o nome, mas eu vou ler, é o Aymar Mita, o Fockex, em cima do lugar, né, não tem lugar, mas se vocês querem, tenta de comparação. Então, o Blender YouTube, o Alex Senpai, o A Marca Negra, o Marlon Gamer, o Wilga Gamer BRR, o Amandinha, 223, Rafael Rama e a Badon... Então, vocês, vocês aí, os 10 que, eu vou também colocar isso no Twitter e na fanpage, tá, para não ter erro, vocês venham entrar em contato comigo, tá? E daí, por lá, a gente vê um modo de vocês passarem o endereço para eu estar repassando para o envio dos materiais, tudo bem? Se acontecer alguma coisa, eu também falo, mas, primeiramente, pares de um ingresso, um pôster, tá? Mas, enfim, vocês entrem em contato comigo que eu vou verificar se vocês estão dentro do critério da fanpage também, tem que curtir a fanpage. Se vocês não tiverem curtido a fanpage, vai ser desclassificado, daí eu sorteio mais um, enfim, tudo bem? Então, eu espero que os ganhadores, né, se sintam felizes, satisfeitos e demais. E quem não ganhou ainda o sorteio, vocês sabem que no meu canal sempre tem sorteio, que eu sorti jogo, eu sorti videogame, tá ligado? No Natal, eu sempre tive sorteios, assim, porque os parceiros do canal sempre, né, não puderam disponibilizar. E agora a PlayArt tá fazendo isso, muito legal da parte dela também. E é isso aí, eu, bem, desejo um bom domingo a todos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui!